Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa mini cenourinha. Gente, olha que fofura essa mini cenourinha. Deixa eu medir pra vocês o tamanho dessa mini cenourinha aqui. Cenourinha, ó, ela fica aí da folhinha até aqui a pontinha, aproximadamente uns 5 centímetros. Essa cenourinha serve pra quê, Iarinha? Pra você põe apliques, né? Apliques de sapatinho, de lacinho, pano de prato, aonde você quiser. Então, meninas, eu vou tá usando a agulha 1.75, tesoura, tá? Vou tá usando linhas 100% algodão de tex de 295. Tex 295 e 300 não vai mudar o tamanho da cenourinha. Se você usar tex maior, vai ficar maior a cenourinha, tá? Você usa dois fios aí, se a tex por 145 ou 151. Aí, você usa dois fios que essa cenourinha vai ficar do mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, meninas, fiz aqui a laçadinha, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu vou fazer mais uma e vou contar aqui, ó, ó, uma, duas, três. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aquelas duas correntinhas equivalem a um ponto baixo. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos, certo? Então, eu já tenho cinco pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer uma sequência de seis carreiras. Eu já tenho uma, viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Dentro daquelas duas correntinhas aqui, cinco, tá? Então, aí, eu vou fazer até ter seis carreiras. Eu já tenho uma, duas. Prontinho, meninas, fiz aqui as seis carreiras, tá? Lembrando, meninas, que se você trocar a cor aqui e fazer vermelho, né? Ela vira uma pimenta, uma pimentinha. Então, vamos lá. Agora, aqui nessa próxima carreira, nós vamos fazer o quê? Uma diminuição. Então, como que eu vou fazer? Vou virar aqui o trabalho com a linha para fora, vou fazer um, dois, três, três, opa. E aqui, ó, fiz um, dois, três. Aí, vai ficar um, duas casinhas. Então, eu vou fazer o quê? A diminuição de ponto baixo, ó. Fiz aqui a diminuição. Ficou com quatro. Viro o trabalho com a linha para fora. Agora, faço aqui um, dois, tá? Mais uma diminuição, ó. Aqui ficou um, dois, outra diminuição. E aqui ficou com três casinhas. Ó. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui um, dois e três. Não fiz diminuição nessa, tá ok? Aí, viro o trabalho com a linha para fora de novo. Vou fazer aqui, ó. Um, dois e três, tá? Viro a linha para fora. Faço um ponto baixo. E aqui, faço uma diminuição, ó. Um, dois, né? Vou fazer uma diminuição. Aqui, ó. A diminuição. Então, viro o trabalho com a linha para fora. Faço um ponto baixo. E aqui dentro dessa outra casinha, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, aí, você pode cortar a sua linha. Puxar. E arrematar, tá meninas? Lembrando aqui, ó. Quando você for arrematar, esconder essas linhas. Procure esconder as duas pro mesmo lado, tá? Porque na hora que você for colar ou costurar. Ela vai estar escondida na parte de trás. Eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo a folhinha. Pronto, meninas. Arrematei, tá? O meu arremate tá aqui desse lado. Então, eu vou pegar com o arremate para baixo pra começar a fazer a folhinha. Já estou aqui com a laçadinha. Você vai localizar aqui o meio, tá? Ó, dessa parte de cima aqui, ó. Aqui é a ponta mais fininha. Aqui é a ponta mais larguinha, né? Onde começamos. Então, eu localizo aqui o meio, ó. Da cenourinha. Puxo a laçadinha aqui. E vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Tá? Aí, eu vou fazer mais uma. Vou entrar aqui na, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? Na terceira aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo. Aí, faço uma, duas, três. Fecho aqui no mesmo lugar com um ponto baixíssimo. Vou fazer isso aqui por três vezes, tá? Por três vezes. Ou mais. O quanto você quiser fazer. Que é a folhinha da cenourinha. Então, vamos lá, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais uma. Vem aqui, ó. Uma, duas, três. Faço um ponto baixíssimo. Faço três. Opa, rosco a minha linha aqui. Faço três correntinhas novamente. Fecho com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar. Mais uma folhinha. Uma, duas, três. Mais uma. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Fecho com um ponto baixíssimo aqui. Aí, eu já posso cortar. Corto. Vou puxar essa linha aqui para trás também, né? No mesmo lugar. E aí, eu já vou dar aqui o nozinho. Viu, meninas? É tão facinho de fazer esse apliquezinho aqui de cenourinha. Que eu amei de paixão. Ó. Aí, eu posso cortar. Tá? Ó. E aí, você ajeita. Olha aí como é que ficou as folhinhas. Então, é isso, meninas. Aqui, você pode moldar ela para o lado que você quiser, né? Dar uma puxadinha de leve. Se você quiser deixar ela um pouquinho tortinha. Então, é isso, meninas. Espero que vocês gostem também. Façam. Se vocês fizerem. Isso aqui dá até para pôr aquele zima, né? E aquele zima e pôr na geladeira. Né? Coisa mais graciosa. Então, se vocês fizerem, meninas, podem postar no meu grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Que está aqui na descrição desse vídeo. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.